As vítimas da Covid-19, rola a bola, sai o Galo hoje que joga de branco. Começo de temporada 22, lá na área para o Sacha, tentou a finalização, o Gledson vai buscar e evita o escanteio. Fez o final da temporada passada no Metz, da França, jogou 16 partidas por lá. Olha o Keno, com espaço, vai tentar invadir a área, bateu o cruzado e o Gledson espalma! Bruno Cortes afasta de vez. E a bola vai saindo em escanteio para o Atlético na primeira pontada. Aqui recebendo o Vargas no meio, ele queima no gol, ela passa à direita, tinha opção, 0x0. Não é impedido o Bissoli não? Se não estava, tomou a falta. Uma falta forte. Pedido de atendimento ali, hein? Vai rolar um cartão para o Gêmero, se ele dá uma conversada com o Alain, você não cobriu lá, eu tive que cobrir aqui e tal, e o Willian Potter quer estar no chão. E é um cartão, Marcelo, também arrancado no meio. Presta para o Havaí, lá vem o Rafael Vaz, solta a perna no chão e o Everson cai para fazer a defesa. O bravo, porque fechou, abriu a barreira. Agora o Rafael Vaz já foi um cara de grandes pancadas para o gol. Esse chute saiu bem um traque aí. É, não foi, não pegou tão bem, né? Gente, rola para trás, Jair pega mal, pega embaixo da bola, joga por cima. Era o Guga quem chegava por ali, não tem mais aquele cabelão, lateral direito do Galo, mandou por cima do gol. Que blitz! Jovem lateral esquerdo do Galo, entregando mais uma vez ao Sacha, que foi bloqueado. Arbitragem não marca a falta, Bissoli tenta o pivô. Perde o Havaí na frente, a defesa desarrumada e aí vem. Sem massagem o Nathanael para acabar com o ataque. Ela sobra novamente aqui para a corrida, Nathanael dá trabalho. Saiu a bola, era o Potker. O imperador do majestoso, como era chamado lá na Ponte Preta de Campinas. Saiu mesmo. Todo mundo aglutinado, bola longa, o desvio em cima da linha. Rafael vai, salvou o Havaí. Natho estava pronto para fazer o primeiro gol, dá uma olhada só. O goleirão saiu mal, a bola volta no pé do Natho, que pega... O artilheiro do Havaí partiu para a bola. Perna à direita, Everson no gol. Gol! Penalty no meio do gol. Fica na bola, tanto que ela não vai na rede, né? Ela força e vai quicando dentro do gol. O dano do gol.